Na trilha do meu sonho ou sua voz que canta doce Dizendo só as coisas que eu quero ouvir Ao ver a sua face, é como se ela fosse Estrela quintilante, linda a reluzir Na conta do polar, do lado no picote Um conto da história que é só de nós dois No canto da memória, com pouco de sorte Eu acho as polaroides do que foi Nesse lero lero bom, embalando no seu som Nosso quero quero é um tema de bolero bom No corte do vestido eu colo o olho No toque do perfume eu vejo cor Seu rosto na penumbra, me ficando decide Em que velocidade voo Nesse lero lero bom, embalando no seu som Embalando no seu som Nosso quero quero é um tema de bolero bom No corte do vestido eu colo o olho No toque do perfume eu vejo cor Seu rosto na penumbra, me ficando decide Em que velocidade voo Seu rosto na penumbra, me ficando decide Em que velocidade voo Seu rosto na penumbra, me ficando decide Em que velocidade voo Seu rosto na penumbra, me ficando decide Amém.